Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você se interessou pelo título do vídeo, acredito que nós temos algo aqui a conversar. Eu contribuindo com você e você comigo. Nós vamos falar hoje sobre um assunto pouco falado até então, sobre como os pais aprendem com os filhos. É isso mesmo. Mas a gente tem que estar muito atento para aprender com os nossos filhos. Eu vou colocar aqui para vocês verem os gaps geracionais. Gap não é marca de moletom, gente. Gap é um intervalo que tem entre as gerações. Antigamente, isso demorava muito mais a mudar. E hoje, a cada 10 anos, nós estamos tendo mudanças drásticas por conta da tecnologia. E o seu uso alterou muito as relações humanas. Então, a gente está tendo essas mudanças mais drásticas. E eu vou explicar aqui para você por que que hoje em dia nós estamos aqui para aprender com os nossos filhos. Na verdade, a cada geração que chega aí, eles sabem mais do que nós. Mas não só em tecnologia. Não é só isso que eu quero dizer. Porque nós somos os imigrantes digitais. E eles, nossos filhos, já são os nativos digitais. Ou seja, quer queira, quer não, eles já nascem conhecendo um celular, um tablet, um computador. E nós, quando éramos crianças, não tínhamos isso. Mas não é só isso que eu estou falando. O que eu estou falando hoje, com essa velocidade de informação que nós temos, o nosso pensamento, a nossa cabeça, ela não está com o mesmo processador dos computadores. A gente não colocou mais memória aqui no nosso HD. A gente não fez nenhuma mudança. O cérebro continua o mesmo de milhões de anos atrás. Ou seja, ainda com as mesmas estruturas, com os mesmos neurônios e quantidades. Isso vai depender do nosso desenvolvimento. Então, o que eu quero dizer é que o nosso processamento é lento, perto da tecnologia. Os nossos filhos são mais novos. Tudo que vem de mais novo, tudo que vem depois, sabe mais do que quem veio antes. Nós temos, sim, que protegê-los de perigos reais. Claro, se a criança vai enfiar o dedo na tomada, você tem que estar lá para não deixar. Porque se a criança pretende se vestir de super-herói e pular do parapeito, da janela, você não pode deixar. Então, tem certas coisas que cabem aos pais ensinar, aos filhos e proteger. Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente tem a cabeça ainda lenta. Então, não adianta a velocidade da informação chegar com tudo bombardeando e a gente não ter capacidade para assimilar isso. Aonde que nós podemos e como aprender mais com os nossos filhos? Escutando. Eu até indico para todos os pais um texto de um dos meus educadores preferidos, que como pedagoga a gente sempre assume algumas linhas que a gente gosta mais. E eu gosto muito do Rubem Alves. Na verdade, eu adoro. E tem um texto dele que vocês têm que pegar na internet, não no YouTube, no YouTube, porque o YouTube está bem resumido, né? As leituras que fizeram. Eu aconselho vocês a lerem mesmo o texto escutatória do Rubem Alves. E tomarem atenção para uma escuta. O importante, gente, não é ficar dando respostas para os nossos filhos, para tudo. Mas é escutar as perguntas. Ter uma pausa de reflexão na hora que eles nos perguntam. Para assimilar o que eles estão falando. Às vezes uma pergunta pode parecer muito boba para a gente, mas não é. Para eles tem um significado. E se a gente ficar dando todas as respostas prontamente, em um segundo, eles não vão buscar por eles. Então, escutem e só depois respondam. E só respondam quando tiverem uma certeza do que estão respondendo. Não deve ser um relacionamento automático, nem dando todas as respostas e caminhos para os seus filhos. Uma outra coisa que é muito importante também, que não foi falada, é sobre as expectativas dos pais. Nós, muitas vezes, nos frustramos e não conseguimos ser o que queríamos ser. Por uma série de bloqueios, limitações que foram nos colocados e que outras nós decidimos pegar para a gente mesmo. Então, isso vem lá da nossa casa, da nossa primeira infância, da nossa família, dos nossos pais, das expectativas dos nossos pais sobre nós. Não podemos continuar fazendo isso. A gente tem que ter uma noção, que é muito importante, que o que nós queremos para nós, somos nós que queremos. Nem sempre isso vai ser o melhor para o nosso filho. Não adianta você querer que seu filho seja médico, se ele nasceu para ser desenhista. Não adianta você querer que seu filho seja ator, cantor, jogador de futebol, se ele nasceu para ser outra coisa. É muito importante que a gente pare de colocar as nossas expectativas em cima dos nossos filhos. Nós, como os pais, devemos oferecer a eles a maior gama de possibilidades, de experimentação possível. Vou dar um exemplo pessoal. Eu peguei a minha filha quando era pequena e ela fez tudo quanto é tipo de curso. Ela fez judô, ela fez balé, ela fez patinação, ela fez natação, ela fez desenho, ela fez inglês, ela fez... e era assim, não é gente que ela fez assim anos de cada coisa, não, porque tinha umas que ela entrava e ficava pouco tempo, assim, dois, três meses e já odiava. Falava, mãe, não gostei. Balé, por exemplo. A minha mãe queria que eu fosse bailarina, eu fiz cinco anos de balé, eu odiava e daí depois eu coloquei minha filha no balé para ver se ela gostava, mas nunca falei para ela que eu queria que ela fosse bailarina. Ela fez alguns meses de balé e falou, eu odeio balé. E eu não falei nada. E daí eu tirei do balé. Então, isso que a gente como pai tem com obrigação, proporcionar o maior número de experiências, tanto de paladar quanto de esportes, ou seja, você coloca o seu filho na maior gama de coisas possíveis que você puder para que ele, se você não pode colocar, saia com ele para fazer, como por exemplo, você sai para jogar um futebol, você sai para jogar um tênis, coisas diversas. Se você não sabe jogar, leva no lugar que está acontecendo e pede para alguém bater uma bolinha com ele, alguma coisa assim, procure dar esse tipo de coisa. Mas não queira ensinar tudo, porque você tem muito a aprender com o seu filho. Se você parar para pensar, hoje em dia eles já não nascem mais com aquelas ideias, eles têm uma cabeça diferente da nossa, já mudou muita coisa. E não é coisa que a gente passou não, porque a gente ainda passa muito preconceito, muita coisa errada para eles, mas eles nascem com uma cabeça diferente, eles já não têm mais esse negócio de rosa é para menina e azul é para menina. Vocês podem perceber que nem você querendo colocar isso na cabeça deles, entra. Porque eles já estão mais novos, eles não comportam mais. A cabeça deles já é diferente da nossa, não em matéria de estrutura cerebral, mas sim em ideias, em paradigmas. Eles são sim diferentes da gente. Se vocês repararem em muitas coisas, eles não têm mais tanto preconceito, eles já nascem mais abertos para as diversidades. Então, nós não vamos ajudar nesse momento, se a gente continuar querendo implantar as mesmas crenças e hábitos do passado. também não vamos ajudar eles, querendo colocar na cabeça deles que eles têm que ser aquilo que a gente queria ter sido. O mais legal é assim, é fazer o seguinte, se você quer ser, vou dar um exemplo aqui, jogador de futebol e não foi, vá jogar futebol você. Não obrigue o seu filho a fazer. Se você queria ter sido bailarina e não pôde ter sido, vá fazer balé você. Isso é uma coisa que a gente tem que realmente parar para pensar. Então, o que eu queria dizer é isso. Pega lá o textinho da escutatória, se você puder, do Rubem Alves, acho que você vai gostar muito dessa reflexão sobre o saber ouvir. O saber ouvir realmente é muito importante para todos os educadores. na hora que a criança chega com alguma pergunta, ou com alguma reflexão, ou traz alguma coisa, se você ouvir melhor, você vai dar uma resposta muito mais adequada a ela. E sobre os gaps geracionais, né, hoje nós que somos pais, somos aí das gerações X e Y, eu vou deixar aqui as nossas características. Então, até mais, espero ter podido contribuir com essa nova visão, que é uma visão de educação transformadora, da pedagogia nova do século XXI, onde os pais escutam mais os filhos do que ficam preocupados em dar respostas rápidas, com o entendimento também que a velocidade da informação que nós temos hoje não modifica a nossa velocidade de entendimento. O cérebro continua lento nos seus processos para entender e refletir e experimentar as coisas e ter uma avaliação. Não é no mesmo minuto que a gente tira todas as conclusões. É preciso tempo. Para a tecnologia, não. Mas para o ser humano, sim. Ainda precisa. Nós temos essa defasagem. Enquanto a gente não puder fazer alterações constantes de HD, a gente ainda tem isso. Tá bom? Pensem a respeito. E espero que todos aqui consigam ouvir melhor. o que está sendo dito. Porque hoje tem uma necessidade constante de você colocar a sua opinião a cada um segundo em tudo e não escutar de fato o que as pessoas dizem e trazem. Basta ser diferente ou estar contra que você já tenha aquela reação, né? Não é uma ação. É uma reação muito rápida. E isso é preciso que a gente controle um pouquinho para poder ser um melhor educador. Até mais! Tchau! 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 Tchau!